E aí Mick, bom dia, preparando a rede? Estou preparando, estou dando ajeitada aqui para essa semana ir na água Como é que está a situação de vocês aí com a pandemia? A pá está brabo, o negócio está pegando aí né Está difícil aí Você além de pescador tem um quiosque aqui né Tem um quiosque ali E como é que ficou, quanto tempo ficaram parados? Ficamos parados, ficamos acho que seis meses E aí como é que sobreviveram? É, empurrando com a barriga né Está difícil, está difícil para todo mundo Comendo peixinho, vendendo peixinho Arrumando peixinho para os amigos A solidariedade foi grande então? Foi né, tem que ser né Um ajudando o outro E esse negócio aí está difícil para todo mundo né Qual é o teu nome completo Mick, você é conhecido? Mick Ivan da Costa Você é da família Costa? Da família Costa A família tradicional daqui de Búzio né Isso São quantas gerações de buziano? A nossa agora é a quarta geração E todos trabalhando na pesca? Todos trabalhando na pesca E aí qual é a esperança? A esperança é que melhore né Se Deus quiser vai melhorar tudo aí Voltar tudo ao normal Está difícil né E você tem quantos filhos? Eu tenho uma menina só Um filho Te ajuda na pesca ou não? Não, ela De vez em quando ela vai com a gente Mas não Ela fica mais no quirozco É E quantos irmãos vocês são? Estamos em cinco Cinco? Cinco Cinco Todos na pesca? Uma menina também não Na pesca não São quatro meninas e uma menina Todos na pesca Ok Mick, obrigado e boa sorte Valeu